Salve salve galerinha estamos chegando para mais um vídeo aqui no meu canal tá chegando a hora hein é amanhã o super clássico o primeiro clássico aí da Arena MRV é você sabia que o primeiro clássico do Independência o Atlético venceu e o primeiro clássico do Mineirão o Cruzeiro venceu amanhã tem um duelo interessante aí o Hulk contra o Rafael Cabral nesses últimos quatro clássicos os dois tiveram aí presentes e o Hulk tem levado a melhor aí sobre o Rafael Cabral o Hulk balançou as redes aí muitas vezes contra o goleiro do Cruzeiro então um duelo interessante aí o Hulk contra o Rafael Cabral amanhã é um dia especial né pessoal queria saber de vocês aí vocês tem alguma superstição no clássico só usa aquela camisa que aquela camisa da sorte o time vence tem algum ritual você faz uma oração antes do jogo eu queria saber de vocês aí se algum torcedor tem algum ritual antes do clássico é faz alguma coisa antes para que o time vença eu queria saber aí de vocês se tem um ritual sobre os times o Atlético ainda tá naquela dúvida se o Pedrinho e o Batalha jogam acredito eu que os dois podem ir para o jogo sim mas começando no banco vamos ver aí como que o Filipão vai escalar esse time do Galo para o jogo de amanhã e o Cruzeiro será que o William volta a lateral direita vamos ver vamos aguardar também o técnico Zé Ricardo na escalação do jogo de amanhã é um super clássico né galera tamo junto e vamos que vamos tchau